Olá pessoal. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o universo. Venha comigo. Mas antes deixe o seu gostei. Para ajudar na divulgação do vídeo. Um tudo regulamentado. O tratado do espaço exterior regula o direito espacial internacional. De acordo com o texto, todas as nações são livres para explorar qualquer canto do espaço, e ninguém pode reivindicar nada para si. Também proíbe a implantação de armas nucleares no espaço. 2. Supernovas visíveis na Terra. Supernovas são os eventos mais violentos do universo, mas houve apenas cerca de meia dúzia de vezes na história registrada em que as supernovas estavam próximas o suficiente para serem visíveis a olho nu. Uma foi em 1054, que criou a nebulosa do caranguejo. Outra, em 1604, foi brilhante o suficiente para ser vista durante o dia por mais de três semanas. A ocasião mais recente foi em 1987. 3. Além do visível. Ninguém sabe o que é exatamente a matéria escura, do que é formada, e ela não pode ser vista por nenhum equipamento humano. É um dos grandes mistérios para os astrônomos. Mas ela existe e sabemos disso por causa da sua interação com a matéria visível. Estima-se que os átomos, que formam tudo o que conhecemos, como estrelas, planetas, etc., constituem apenas 4,6% do universo. De todo o resto, 72% da densidade é formada pela igualmente misteriosa energia escura e 23% de matéria escura. 5. A distância vai impedir a humanidade? Cientistas da NASA estão trabalhando no primeiro teste prático para provar a possibilidade de realizar dobra espacial e viagens mais rápidas que a luz. Nessa experiência, não é a nave espacial que está se movendo, é o espaço ao seu redor. Se isso for possível, talvez nem mesmo a distância de milhares de anos luz impedirá a humanidade de visitar mundos desconhecidos. 6. Multiverso. A ideia de que nosso universo é apenas um de muitos não é exclusivo da Marvel. Na verdade, alguns pesquisadores levem a hipótese a sério e estudam essa possibilidade. Ela vem de uma teoria chamada inflação eterna. Logo após o Big Bang, o espaço-tempo teria se expandido em taxas diferentes em lugares diferentes. E isso teria dado origem a universos bolha, que poderiam funcionar com as suas próprias leis da física. Estudos recentes procuraram indícios físicos da teoria do multiverso na radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que é um dos vestígios do Big Bang. Pesquisadores tentaram detectar sinais de colisões, mas não encontraram nada de conclusivo. Se dois universos se colidiram, um padrão circular teria sido deixado para trás na radiação cósmica de fundo. Então me diga o que você achou de mais interessante. Se inscreva no canal para nos ajudar a fazer vídeos melhores para você. Eu vou ficando por aqui. Tudo de bom para você. Tchau. Tchau. Tchau.